Ainda bem, ainda bem! Ainda bem, porra! Ainda bem, ainda bem! Denuncia, estoque é cheater! Denuncia aí, ó! Eu acho que não é tão velho! É sim, é! Ainda bem, ainda bem! Não! Pega essa bomba aí, stalker! Filha da puta! Bota a buceta pra fora! Cheatado do caralho! Ai, bot do filho da puta! Ei, stalker, jogar cheatado, meu parceiro... ...